E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, gente hoje é aqui a minha primeira noite nessa minha nova casa E gente eu tô morrendo de medo de dormir nessa minha nova casa porque já tá começando a ficar de noite E gente, essa casa aqui, ela é gigante, 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 olha só, tem biblioteca, tem cozinha, tem um cinema gigantesco Ó, deixa eu mostrar pra vocês direitinho, se vocês ainda não conhecem minha casa, tem um vídeo mostrando aí pra vocês Mas galera, pelo motivo da minha casa ser muito, muito grande, eu resolvi chamar um amigo meu, o Wesley Eu resolvi chamar ele pra vir aqui pra minha casa, porque eu tô com muito medo que aconteça alguma coisa, sei lá Mas não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, eu acho que não vai acontecer nada O que? O que? Como assim? A luz tá fraca Oxi, como assim? Pera, só deve ter sido aqui, né Oxi A luz da minha casa ficou fraca Como assim? Aqui tá, não, aqui não Calma, e aqui? Caraca, tá tudo escuro Meu Deus, calma, eu preciso ver se tá tudo bem com o pig meu Meu Deus, mas eu preciso tudo bem com ele Ai, ai, calma O que será que, será que meu porquinho tá com medo? Eu não sei Gente, como com uma cena? Eu não tô entendendo nada Como isso é possível? Ficou tudo escuro do nada, assim, do dia pra noite Calma, calma, calma Ai, gente, me desculpa, gente Essas coisas sempre acontecem quando você está de mudança É super normal E a energia ficou um pouquinho fraca Então, agora eu vou falar com o meu porquinho Oi, porquinho, tudo bem? Porquinho Nossa, gente, ele tá meio grandinho, né Tá, eu vou dar um pouquinho de cenourinha pra ele Vamos lá Dar um pouquinho de cenoura pro meu porquinho Ai, trouxe cenoura Cenourinha Ai, que fofinho Meu pig meuzinho Gente, ele tá bem grandinho, né Na verdade Pera, pera Acabou de chegar alguém Calma, calma Tô indo, tô indo, tô indo Ai, certeza que é Wesley Meu Deus, ele não vai acreditar que a energia caiu Quer dizer A energia caiu não A energia tá fraca, na verdade, né Ui, 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 ui Ué, Wesley Guardar minha moto ali Ai, ui, Wesley Ai, não tem Entra pra dentro de casa O que foi? O que foi, Wesley? Seja bem-vindo à minha nova casa, Wesley Eu já tinha vindo aqui antes Eu sei que você já tinha vindo aqui antes Cara, você não vai acreditar A luz tá fraca Olha só A luz tá fraca Tá meio escuro Se esconde, Natan Se esconde, Natan Se esconde, Natan Vamos naquela porta secreta É a nossa hora de usar, Natan Vem, vem, Natan Não, não pode, não pode Não pode entrar aí Mas lá não é um abrigo, tem certeza? É um abrigo, mas não pra humanos Peraí Então você é o criador daquilo Corre, Natan O que? O que? O que? Calma, calma Wesley Wesley, tem calma, tem calma Tem calma, Wesley Se esconde, Natan O Natan é o criador do bicho Calma, calma Você precisa me explicar o que tá acontecendo, cara Wesley? Wesley, não tô vendo nada aqui, cara Não tem, não tem nada aqui Não tem nada Não tem nenhuma Ai, esse Wesley, ele fica acreditando em bicho papão Wesley, bicho papão não existe, Wesley Natan, tinha um bicho quando eu tava indo pra cá grandão Dois sirenes na cabeça Ai, seu bobo Eu vou pesquisar aqui Não existe Não existe Aqui, ó Aqui, ó Desse jogo aqui, ó Sem nada do Siren Head Olha aí, olha aí Deixa eu ver Siren Head E olha ali as notícias Siren Head é encontrado no Minecraft Siren Head Foi ultimamente visto Pelo Minecraft? Wesley, do céu Agora eu tô com medinho Toma Ele tá rolando até Ai, que mentira Calma, calma Wesley, vem cá Por favor, vem cá Me siga Por favor, Wesley Vem cá, me segue Não, não, não Por favor, me segue Não, eu quero ficar aqui Por favor, vem cá Wesley, vem cá Aqui no meu quarto Tem uma varanda Talvez Talvez a gente possa ver ele melhor, né Não, eu tô com medo, Natan Ai, deixa de ser medroso Vai, vamos ver Calma Olha, eu ainda Você tá escutando essa sirene? Eu botei uma roupa nova Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Meu Deus Olha só essa sirene Meu Deus Eu trabalho de casa O Sirene Red invadiu minha casa Socorro Socorro Wesley A gente precisa Acabar com esse cara Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Natan Ele não vai invadir minha casa Eu não vou deixar Eu vou acabar com ele Tô pronto Tô pronto pra guerra Agora eu vou derrotar ele Tá, tá Mas eu também quero uma roupa dessa Uma igual a essa? Sim Tá, vem comigo, Natan Corre Corre que tem que ser rápido O negócio tem que ser rápido Ai, meu Deus Esse Wesley tá louquinho da cabeça Por mais que aquela sirene seja assustadora Com certeza ele tá me trollhando Pega aqui Pega aqui Pega aqui Aqui, Natan Aqui, pega Natan Pega Natan Bota aí, bota aí, Natan Deixa eu ver Calma Bota aqui 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 Caramba Agora eu tô parecendo um soldado Natan Macho é soldado Cabeça de papel Natan Para de bobice Pega ali Pega ali Tu vai preso pro quartel Pega lá, Natan Oi Aqui, pra ti Pega aí Wesley, por que você tá guardando isso no seu armário? Que feio É porque... É pela proteção, Natan Pela proteção, Natan Ai, que feio Tá, Wesley Feio é você A gente vai ter que invadir Aquilo agora Ai Eu tô bom de mira Eu tô bom de mira Vamos, Natan Vamos deter aquele monstro Calma, calma Eu tenho muito medo Calma, calma Vamos ver se eu tô bom de mira Wesley Não, não, não Por favor, não Ai, meu coração Calma Wesley A gente precisa Pelo menos chegar perto dele Acho que eu vi ele ali, Natan Era por aqui que eu tinha visto ele, Natan A sirene Sirene Caraca, olha só essa sirene Ali, Natan Ah, ah Salve esse quebo, Débora Ah, eu tô me na cabeça dele ali Meu Deus Meu Deus Volta pra casa Volta pra casa Meu Deus Meu Deus Ai, volta Volta pra cá Wesley Wesley, volta pra cá, seu monquinho Volta pra cá, seu bombom Meu Deus Mas ele não tá nos atacando, Natan Vamos lá, Natan Nós temos que deter esse monstro Não, cara Você viu só Ele tem duas cabeças de sirene gigantona Eu vi, cara Vamos matar ele Vamos matar ele Ah, eu tô com muito medo Wesley, por favor Me ajuda, Wesley A gente tem que ir lá A gente tem que derrotar ele Ai, cara Eu tô morrendo de medo Meu Deus Olha só os pulões que eu dou, Natan Calma, calma Aí foi um montão de estratégia Um montão de estratégia Calma, calma Eu acho que eu tô pensando aqui direito A gente não pode ser esse monstro no nosso mundo Verdade Vamos ligar pra polícia Ai, cara Eu tô morando muito longe da polícia, cara Você esqueceu? Tá, eu vou querer dois hambúrgueres e um milkshake Isso mesmo Caraca, Wesley Não tá na hora disso Calma Eu acabei de ter uma ideia boa Eu acabei de ter uma ideia boa Wesley, me escuta Eu vou pela frente E aí eu distraio ele Quando eu distrair ele Você vai pelas costas dele E atira com essa rama aqui toda estranha, beleza? Tá bom, Natan Tá bom Calma Peraí, calma aí, Natan Calma aí Pra mim ter forças eu preciso disso Ai, meu Deus Não é isso Não é hora pra isso Calma Vem, vem Vem, calma Eu vou pela frente, hein É, eu tô muito fácil Ela vai pelas costas, tá? Cadê ele? Ai Isso aqui Ai, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Vai, vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Mas ele vai me atacar, Natan Parece que ele não tá me vendo Ai Toma Não consigo acertar ele Toma Peguei, Natan Ai, meu Deus Consegui acertar ele Ai, ai Meu Deus Eu tô com a head Ele tá vindo pra cima Socorro, socorro Peguei ele Ai, eu vou pegar ele pelas costas Vai Acabou minha bala, Natan Toma o Sair Red Toma o Sair Red Socorro, socorro Socorro Ele tá vindo pra cima de mim Socorro Ai, ai, ai O Sair Red tá atrás de mim Socorro Ai, calma 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 Peguei ele Peguei ele, Natan Calma Ai, meu Deus Ai, sai por lá Sai por lá Ele tá começando a ficar muito branco Socorro Ai, calma Peguei ele, Natan Essa sirene é muito assustadora Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus As minhas balas estão já acabando Já Peraí Você tá botando ele pra cá Perto da minha casa Socorro É melhor do que perto da gente Calma Calma Toma 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 Ai, acabou minhas balas Ferrou Toma Natan Vem cá, Natan Vem cá, Natan Natan Natan, vem cá Onde é que você tá, Natan Acho que ele não tá me vendo aqui Acho que ele não tá me vendo aqui Mas eu consegui acertar ele Natan, não vamos precisar de armamento mais pesado, Natan Ai, meu Deus Meu Deus Eu não aguento mais escutar essa sirene Deus, acabou minha munição Wesley, por favor, me ajuda, Wesley Você vai ver, Saren Red É hoje que eu vou te deter Wesley, acabou minha munição Por favor, me ajuda Natan Eu sei Cadê tua armadura, cara Minha armadura eu deixei de lado, Natan Isso aqui é minha roupa de cientista Pega essa faca Pegue minha armadura Minhas duas armaduras Que eu tenho uma reserva Pega, Natan Pega, Natan Natan Aqui está meu celular E meu relógio favorito Por quê? Cara, o que você vai fazer, cara? Depois desse dia Você tem que lembrar de mim Caso o mal aconteça Não, não, veste isso aqui agora Veste isso aqui agora Não, Natan Não, veste isso aqui Natan, com essa roupa de cientista Após muito tempo Eu criei essa espada Que ela só tem um golpe Se eu acertar Eu mato ele Mas se eu errar Ai, te viro Você já sabe, Natan Não, não, veste, veste Você precisa salvar o mundo do Minecraft, Natan Veste isso aqui, Wesley Wesley Não, não, não Não, Wesley Ai, calma Ai, Wesley Eu vou ajudar ele, calma Toma Ai, vou eu Toma Eu não consigo acertar a flecha nele Toma Vai Toma 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 Vai 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 Acerta ele Acerta ele Eu vou me vingar de você, Siren Head Toma Wesley Eu não quero nada disso Eu não quero me lembrar que hoje foi um dia Eu vou me esquecer Pode ir pra casa, tá? Eu não quero mais que você volte da minha casa Eu tô meio tonto Tchau, Wesley Ai, meu Deus Esse cara é birutinho da cabeça Ai, eu tô meio tonto Gente Vocês Entenderam o que aconteceu? Com certeza O Wesley que criou o Siren Head Porque Como é que ele tem uma arma que mata o Siren Head? A única explicação Foi que ele criou o Siren Head Então Wesley Tá fazendo coisas erradas aí, galera Mas eu vou ter que conversar com ele depois Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o like E também se inscreve no canal do Wesley Que ele tá um pouco suspeito Vamos investigar ele Vamos investigar se foi ele que criou o Siren Head Porque se foi ele que criou o Siren Head Cara A gente vai ter que tomar algumas decisões, né? Mas é isso aí Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas É isso Valeu Falou E o meu porquinho é mais fofo do mundo Tchau Tô me sentindo meio mal Ai Depois que eu matei o Siren Head Ah Tchau Tchau